Lado a lado, os medalhistas do futuro e os ídolos do presente, em uma visita ao Palácio Piratini. Aqui ao meu lado, Mayra Aguiar, bicampeã mundial, medalhista em duas Olimpíadas, Mayra, mas tem um título que está faltando e é justamente o Panamericano. É em busca disso que tu vai lá em Lima, no Peru? Ah, com certeza. É um título ainda que falta, né? É claro que eu sou totalmente satisfeita, feliz com tudo que eu já conquistei, mas é um dos meus objetivos, então eu vou lá com toda a força, toda a garra para poder conquistar esse título. Nesta quinta, a Mayra e outros 19 atletas que irão representar o Estado e o Brasil nos Jogos Panamericanos de Lima, no Peru, foram recebidos pelo governador Eduardo Leite. O esporte é algo muito importante para a nossa sociedade, pelo bom exemplo, pela disciplina, pelas questões de saúde, por todo o impacto positivo que tem na vida de uma sociedade, individualmente e coletivamente. Participaram do evento atletas, treinadores, dirigentes esportivos e o secretário do esporte e lazer, João Derli, que esteve em dois Panamericanos. No Rio, em 2007, ele conquistou a medalha de ouro no judô. O Estado, ele prestigiar, se aproximar da comunidade esportiva, dos nossos atletas, que representam, que são um ídolo de gerações, para que eles possam sentir aquela energia positiva, essa energia boa do gaúcho, servir de estímulo para que possam buscar novas façanhas. O Pan de Lima, que começa dia 26 de julho, será o primeiro da Mariana. Hoje, a esgrimista ganhou um presente que irá acompanhá-la em toda a competição. Com uma certa ansiedade para participar dessa competição, que é uma competição muito grande e que eu esperei tanto tempo, espero que eu consiga atingir o meu melhor resultado e trazer uma medalha.